Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ocultar o conteúdo de notificações do WhatsApp na tela de bloqueio do seu celular. É uma dica muito simples, é muito fácil desativar o conteúdo de notificações na tela de bloqueio do nosso celular, mas ainda é algo muito pesquisado na internet, né? Muita gente tá pesquisando isso, procurando saber como ocultar o conteúdo de notificações do WhatsApp na tela de bloqueio do seu celular. Quando esse recurso não é desativado, assim que você recebe uma notificação aí no WhatsApp, uma mensagem de texto, qualquer pessoa que pegar o seu celular consegue ver tudo ali na tela de bloqueio. Mesmo o seu celular estando bloqueado, a pessoa vai conseguir ver, por isso é muito importante você desativar o conteúdo de notificações na tela de bloqueio do seu celular. Então é isso que eu vou te mostrar hoje, mas antes eu já quero pedir que você já deixe o seu like aí abaixo do vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos lá pessoal, celular na tela aí pra vocês, acessa aí as configurações do seu celular Android, vem aqui na opção Apps e Notificações, logo depois você vai clicar aqui na opção de Notificações. Clicando aqui em Notificações, você vai arrastar para cima até chegar aqui no menu Notificações na tela de bloqueio. Então você vai desabilitar essa opção aqui do menu Notificações confidenciais, mostrar conteúdo confidencial quando bloqueado, tá vendo? Tá habilitado pra mostrar o conteúdo de notificações na tela de bloqueio aí do seu celular. Então é só você desativar esse recurso aqui. Olha só, aqui na parte de cima você tem essa opção Notificações na tela de bloqueio. Clicando aqui você vai encontrar essas três opções, tá? E aí você pode deixar marcado nessa primeira opção, mostrar conversas padrão e silenciosas, beleza? E aí é só isso que você precisa fazer pra ocultar o conteúdo de notificações na tela de bloqueio do seu celular Android. Como vocês estão vendo aí na tela agora, né? Quando eu recebo uma notificação e clico aí no ícone do aplicativo, não aparece mais o conteúdo das notificações do WhatsApp na tela de bloqueio do meu celular. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter te ajudado aí com essa dica bem simples, né? Mas como eu falei pra vocês, muita gente ainda não sabe como desativar aí o conteúdo de notificações do WhatsApp na tela de bloqueio do celular. Se eu te ajudei, deixa o seu like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!